Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E galera Eu sou o Bebe é a minha aranha E eu vou roubar o carro de vocês Seu cidadão de bem Sai daí Uhuuu Ihá Eu nunca tinha dirigido uma Land Rover Uaaaaaaaaaaa Uhuuu Uhuuu Ihá Maricas Legal Toma aí doidão Mati o carro Me desculpa meu mano Alguém tá indo ali Boneca! Entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro! Vou entrar, vou entrar! Entra no carro, entra no carro, garoto! Vou entrar, vou entrar, boneca, calma! Pronto, agora você... Ah! Ah! Vamos, não me escoia! Você vai ver, garotinho! Batatinha frita! Ah! Ai, a batatinha aí pra você! Agora você está com a granada da segurança e você vai obedecer o que eu falo! Eu agora sou o seu menino sem a babá! Vai explodir, babá! Vai explodir, babá! Vai não, vai não, vai não, vai não! Vai sim! Ai, deixa eu achar aqui! Ah! Galera, olha só que doideira esse vídeo! Parece que na aventura de hoje a boneca vai virar a babá do bebê-aranha! Eu tô muito ansioso pra descobrir como que ele vai reagir a tudo isso! Bora ver isso daí! Ah! Ah! Bebê, agora você foi adotado pela boneca batatinha frita! Um, dois, três! Não fui adotado nada! Eu sou o filho do Homem-Aranha! Você é o seu menino e minha babá! É o escambau! Eu... Ai! Tá bom! Vou cuidar de você! Aonde que você quer ir, pestinha? Eu quero ir pra Nárnia! Não vamos, bebê! É irra! Ah! Lululululululu! Pronto! Nárnia é o novo Acre! Eu amo o Acre! Pronto, bebêzinho! Agora a gente vai fazer um ralizinho aqui E eu vou... Sobe no carro, eu sou sua babá Não! É o que mando, vem aqui Eu sou sua babysitter Eu sou sua babysitter Toma aqui, só não me esgoia Eu vou te derrubar, babá Agora vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer uma brincadeira, moça Batatinha frita, onda estranha Toma Parada Batatinha frita, um, dois, três Parei, 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 parei Analisando, pronto Batatinha frita, um, dois, três Cadê você? Cadê você? Ai, você ganhou Quando eu ganho, você não me atira Aqui é brincadeira, eu que mando Toma, arma do James, vai Toma Odeio, malditos gringos Eu odeio minha babá Olha só, vou matar ela Porque daí ela não vai ter como cuidar mais de mim Não me atropela, não Ai, estou no lixo Você não está no lixo, você é um lixo, boneca Ai, já consegui explodir Droga de... Não acredito nisso Ai, caramba Não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso Burgerzinha, burgerzinha Burgerzinha ellere Olha o que eu tinha que fazer com a boca. Caramba, você conseguiu brincar com outro trombone. É isso. Agora eu adorei minha babá. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Até a próxima brincadeira. Deixe seu joinha, se inscreve e tchau, pessoal.